Olha quem está fazendo o café da manhã. Eu salvei o pão que estava tolando, mas tudo bem, o café está pronto. E estamos no primeiro dia do... do... do mês... do feriado e sal. Aquela ali é a minha cortina linda, gente, tá? Decoração, eu paguei caríssimo nessa cortina, são fios egípcios, não é fácil de achar. Agora sim, vamos dar bom dia, depois que vocês viram o Issao preparando o café da manhã. E hoje é domingo, a gente vai no mercado e vamos também nadar em soco, eu preciso achar uma presilha. E não, onde mais falei? No Shimamura, que é uma loja de roupa, é ir no mercado. Porque ontem a gente não fez essa rotina que vocês estão acostumados a acompanhar a gente no sábado, porque a gente foi num casamento, na montanha, foi numa montanha, assim, ao ar livre. Então essa rotina a gente vai fazer hoje. E ó, eu coloquei unhas postiças, essas unhas são de gel, eu ganhei da minha irmã quando eu estava no Brasil. E eu resolvi colocar agora, porque eu ia no casamento, não ia dar tempo de eu fazer a unha. E eu gostei bastante, ela fixa bastante. A minha irmã falou que dura de uma semana a duas, dependendo do cuidado, né, da pessoa. E hoje é o primeiro dia do feriado, o feriado de Golden Week, que é o feriado em maio aqui do Japão. Ele pega o final de abril, começo de maio, né, hoje é dia 30 de abril. E tá muito quente, quantos graus que eu falei que tava agora? 22, né? 22 graus, gente, o que tá salvando é que tá um ventinho, o vento típico da primavera, né? Mas no verão esse vento vai embora, então o verão aqui no Japão é muito quente, muito quente mesmo. O Issaoko até colocou já camiseta, bermuda. Mas eu ainda tô de manguinha, porque como a gente vai no mercado, o mercado japonês, ele é muito gelado. E eu não gosto de passar frio. E depois a gente vai fazer uma coisa que eu gosto muito, que é o quê, Saulzinho? A gente vai num parque aqui perto do bairro, aqui, né, um parque aqui do bairro, que tem uma cesta de basquete. Então a gente vai jogar um pouco de basquete. Uhul! Gente, eu adoro jogar basquete. Eu ganhei essa paixão da minha mãe, porque ela era jogadora de basquete. Na minha casa tinha uma cesta de basquete e uma bola, desde que eu era pequena. E eu gosto muito de jogar basquete. A gente sempre vai, né? Só que faz tempo que a gente não vai, porque tava muito frio, muito frio mesmo. E ali, como é de areia, ali sempre tem poça de água, né, então... Quando chove, né? Como tá muito sol hoje, eu acho que deve tá sem poça, não deve ter nada. Mas ontem deu uns pinguinhos de chuva, só que hoje o sol tá bem forte. Então se tiver poça, eu acho que já secou. Mas se ali tiver com poça, a gente pode ir naquele parque lá em Ima, que é longe. Um pouquinho longe lá, né? É, mas dá pra ir, né, gente? Isso aí dá pra ter Jimmy ali, né? E vocês gostam de praticar esporte? Eu também gosto muito de uma coisa que eu também herdei da minha mãe. E por sinal, eu e o Issal, a gente deu muito certo, porque você também gosta de basquete, né? E outra coisa que eu gosto muito, que o Issal também gosta, que a minha mãe me ensinou desde muito pequena, é jogar xadrez. A gente gosta muito de jogar xadrez. Até falei pro Issal esses dias que a gente precisava comprar um xadrez lá em casa. E eu gosto muito de jogar xadrez. Gente, olha aqui o que eu vou mostrar pra vocês. E vocês já encheram o tambor, ó. O tambor é o arrozal, né? Alagado. E estamos chegando na Daiso. Então, vem com a gente acompanhar esse dia ensolarado na terra do sol nascente. Queria mostrar pra vocês que eu peguei dois itens lá na Daiso, né? E aí ficou 216 ienes por conta do imposto de 8%, que vocês já sabem que tem. Então, o que custa 100 fica 108. E eu dei 300 ienes pra mulher. Ela me devolveu certinho, 84 centavos. 50 com 30, 80. E 4 certinho, ó. A moedinha de um centavo. Devolveu certinho o troco. É, 84 ienes. Centavos é modo de dizer, mas na verdade no Japão não tem centavos, né? E aí eu peguei só essas duas presilhas aqui que eu tava precisando. Na verdade eu queria só uma, mas como vinha o pacote todo por Hyakuen, né? E essa daqui que eu precisava de uma presilha sem laço pra arrumar uma minha que estragou. Então eu peguei essa daqui. Gente, vou mostrar pra vocês o tipo de lingerie que se encontra aqui no Japão. Deprimente. Quem é que vai usar um sutiã de fruta com uma calcinha desse tamanho? Olha aqui, escondeu a minha mão. Gente, quem é que vai usar esse conjunto de abacaxi? As mulheres frutas usam isso. Olha o tamanho do coador. Socorro! Ali atrás fica o mercado que a gente vai. E aqui é uma padaria onde vende esses pães gostosos. E a gente parou aqui pra comer. E o Sal tá escolhendo. Ah, e o Sal eu quero de salsicha também, que eu adoro salsicha. E é assim, ó. É, de salsicha não meia. Uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês é que aqui no Japão, sempre que tem esse objeto aqui girando, indica que tem um salão de cabeleireiro. O que compramos? O que compramos? Ah, esse aqui é eu que escolhi, né? Ah, é, ó. Esse aqui... Eu deixo ele escolher também, gente. Esse aqui é igual o ramen. O ramen não, esse aqui é igual o miojo que tem no Brasil. O faraim ramen, quem assistiu o Masterchef essa semana que eles tiveram que fazer ramen? Tudo é legal, né? Ó, esse aqui ele vem o macarrão e vem um sachê de gordura. E aí você mistura, fica igual miojo, é isso? É miojo também. Tipo, é. Esse aqui é o presunto do Mumona, que seria a coxa. O maciante que vocês já conhecem. E esse amarelo ninguém conhece, Sal. Esse daqui é um pó que você coloca em volta da casa para espantar esse tipo de inseto aqui, né? Principalmente a lacraia, que é muito comum agora no verão. Então, você coloca em volta da casa, né? Esguicha dessa maneira aqui. Tem toda uma instrução, né? Também para ver como é que se usa. Acho que aqui tem um desenho mostrando o pó em volta da casa. E aqui está falando que ele é forte na chuva. Então, eu acho que de repente o pó não vai embora com a chuva, né? A lacraia, ela passa perto desse pó e ela desvia, né? O resto tudo vocês já conhecem. É queijo, carne, frutinhas, bicarbonato de sódio, relaxinhas. Esse aqui é dangô, né? Então, ele... Eu não sei. É uma massa bem molinha. Eu não sei se é massa de arroz, não sei. Só que esse amarelinho aqui é um doce. Então, ele é... Não sei se eles passam maçarico. Eu não sei como é que é feito. Puxa um aí para eles verem como que faz o melado. Eu sei que é bem gostoso. Esse aqui vocês também já conhecem, que é tipo almôndega, shiitake, salsichinha, shoyu. E foram essas as nossas compras. No shimamura, eu peguei a meia, né? A meia calça. E essa camisetinha eu peguei para ir trabalhar, porque eu estava precisando. E ela custou só 300 ienes, que é mais ou menos 9 reais. E eu achei bem bonitinha. Só para ir trabalhar para... opa, colocar por baixo do uniforme. Vocês estão vendo essas carpas penduradas aqui, ó? Nessa época do Japão, várias famílias penduram carpas assim nas casas. Às vezes também penduram em escola para enfeitar. E elas ficam penduradas até o dia 5 de maio, quando é comemorado o dia das crianças, que é o último dia do feriado. E elas são biruta, né? Elas balançam de acordo com a posição do vento. E eu já ouvi falar que cada família pendura de acordo com a sua família. Por exemplo, o pai, a mãe e um filho. Ou o pai, a mãe, dois filhos. Será que essa história é verdade mesmo? Se alguém mora no Japão e puder contar se o número de carpas é de acordo com o número da família, deixa aqui nos comentários. Sobre as carpas que eu estava mostrando agora, lá naquela casa. Aqui é uma escola e também é uma loja de guindaste, não sei bem. E todo ano eles colocam as carpas nesse guindaste. Olha que bonito que fica. A gente veio lavar o carro. Como que é a luva que você comprou? Eu peguei essa luva aqui, né? Estava perto do caixa, eu estava indo embora e resolvi pegar. Vem essa luva aqui de plástico, né? Para proteger. Aí você coloca dentro dessa outra luva de pano, né? Para esfregar o carro. Para você poder esfregar o carro e não trazer muito risco nele. Então você faz assim, você vai esfregando até nos buraquinhos mais difíceis com o dedo, né? Você faz assim com o dedo, você esfrega. Aí o Issal vai escolher ali na máquina a opção. Eu acho que ele vai pegar a opção de 400, que é jato de água com sabão. Vamos ver. Tatoi. Quem está achando que a vida no Japão é fácil? Não é fácil não. No Brasil a gente liga para o lavador, lavador vem, busca o carro, traz o carro, lavadinho. Mas o lavador é... É yourself, né? Faça você mesmo. De bom, né? A própria pessoa. Estou passando esse produto aqui, ó. Esse produto é para passar no banco, né? Issal. Ele limpa. Estofados no geral. Compre. Olha, parece... Gente... Olha, vou escrever... Gente, não parece aquelas espumas de carnaval? Aí a tampa dele... Deixa eu limpar aqui para vocês verem. A tampa dele é esse negócio, né? É a tampa. E aqui vem esses... Esses negocinhos, ó. Bem duro. Parece uma escovinha. Aí você faz assim. Ah, esse aqui é o meu tênis novo que eu ganhei do Issal no dia do meu aniversário. Ninguém perguntou, mas eu estou falando. Ah, Q-Key no meio de serviço. E aí, pessoal. Agora a gente vai chegar ali na quadrinha, né? Que basquete. Na verdade ali é um areião, né? É uma quadra de areia. Como que chama a gente quadra de areia? Eu estava tentando lembrar e o Issal falou que não sabe. Não é tipo taipa, não sei, taipo. Quadra de taipa. Acho que tem essa expressão, eu acho. Eu acho. Vamos chegar ali então para dar uma jogada. Para dar uma jogadinha. E já está no pôr do sol. Gente, olha essas casas que lindas. Casa bem oriental, bem típica mesmo a arquitetura. Muito linda. E aqui, ó, é um posto de polícia. Chamado de Coban, né? E cada bairro, geralmente, tem um posto de polícia. Olha ali, ó. Fora a polícia central. Ah, é. Está escrito. Não tem ninguém? Acho que não. Não. Eu cheguei ali, agora há pouco tempo atrás, tinha umas pessoas. Mas não tem ninguém. Aí tem uma pequena poça. Aonde poça? Ali, ó. Nossa, sempre tem poça aqui. Sempre tem poça. Não adianta vir aqui. Tem uma tabela ali de basquete ali e tem a poça embaixo. Sempre tem isso. Ah, não dá pra jogar aqui, ó. E agora? Vai sujar toda a bola, né? Não dá pra jogar aqui. Ah. Não dá, ó. Não dá mesmo, não. Não dá, não dá. Já sei. Vamos jogar naquele de kawaii? Que kawaii? Aonde tem de kawaii? De kawaii que a gente foi jogar, que tem um parquinho e tem a cesta. Parquinho e cesta. Não sei onde fica. Fala-se que aquela menininha, aqueles irmãozinhos, ficou brincando com a gente o dia que a gente foi. Ah, sei, sei, sei. Bom, vamos procurar outra quadra, né? Mas enquanto a gente tá indo na outra quadra de basquete, vamos mandar um beijo aqui pras pessoas que pediram nos comentários. O primeiro beijo foi a pedido do José Lei. Ele pediu pra mandar um beijo pra esposa dele, a Madalena, e a filha Natália. Então, Madalena e Natália, um beijo. Obrigada por acompanhar nossos vídeos. O segundo beijo vai pra Nádia Portela. Ela sempre tá acompanhando o canal, sempre tá comentando. E ela pediu, manda um beijo pra mim e fala que é Natal, Rio Grande do Norte. Então, Nádia e todo o pessoal de Natal, todo o Rio Grande do Norte, lá do norte do país, né? A gente é do sul, tão longe. Que bom saber que a internet consegue juntar, assim, né? Tantas pessoas. Um beijo, Nádia, e obrigado pelo carinho sempre nos comentários, por sempre acompanhar os nossos vídeos. O outro beijo vai pra Kelly Silva. E ela falou que ela também é do Paraná. Qual sua cidade, Kelly? E por último, o que pediu nos comentários foi Zafira Amorim. Manda um salve. Salve, então, pro Mato Grosso. Cidade de Rondonópolis. Então, um salve pro pessoal do Mato Grosso. Muito obrigada pelos comentários. A gente tá recebendo muitos comentários carinhosos e muita gente dando ideia, falando pra gente criar Instagram do canal, né, Issal? É, na verdade, a gente só divulga os vídeos, divulga fotos, essas coisas na fanpage, né? Que é a do Facebook. Agora, Instagram a gente não tem ainda. A gente tá estudando a possibilidade de criar um, né? Vamos ver se vocês acharem legal, né? E achar importante a gente ter um. Porque teve bastante gente falando, né? Bastante gente falou. O último que falou agora foi o Kevin Nunes, né? Ele falou assim que ele gosta muito do nosso canal, que é informativo e tudo mais. Que ele gosta da qualidade da imagem. E ele falou que era pra gente criar um Instagram, né? E ele não foi a primeira pessoa que pediu isso. Então, a gente tá pensando na possibilidade. E também a gente pede pra vocês, se vocês gostam do nosso canal, dos nossos vídeos, que vocês ajudem a gente a divulgar o nosso canal, né? A gente tá crescendo com o canal, estamos produzindo mais vídeos. E às vezes é um pouco difícil dar conta, assim, de produzir. Às vezes a rotina entra um pouco atrasada, mas ela entra, né? Então, esperem aí que tem muito vídeo ainda por vir. Então, se vocês puderem sempre deixar o like, um comentário. Se achar o assunto interessante, compartilhar no Facebook, né? Marcar os amigos pra que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Muito obrigada pelo carinho de vocês, de coração. Gente, vou mostrar uma casa pra vocês que eu acho muito linda. Peraí, que é lá do outro lado do parquinho. O bom é que aqui no Japão tem muito parquinho, sabe? Eu lembro que uma vez lá na minha cidade, as mães, na minha cidade lá no Brasil, as mães estavam fazendo um pedido, né? Pra prefeitura, pra colocar mais parquinhos na cidade. Pra as crianças terem onde brincar. E aqui no Japão tem muito parquinho. Olha aí a trator esteira, né? Olha que bonitinho. Então, deixa eu mostrar a casa que eu acho linda pra vocês. É essa casa aqui, gente. Olha aqui, vê se essa casa não é linda. É muito linda essa casa. Olha essas plantas, sei lá, o que é isso. Ai, essa casa é muito linda. Então, vamos dizer tchau. É hora de dizer tchau. Tinky Winky, tipsy, lalá. Se vocês gostaram do vídeo... Pum! Ela, 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 ela... Eles faziam assim, ó. Pum! Então, se vocês gostaram do vídeo aí, se inscreve no canal e continue acompanhando a nossa rotina aqui no Japão. Até o próximo vídeo, baixe essa bola. Enquanto isso, fiquem com Deus. Matané! Tchau, tchau.